Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos ao DMTV. Hoje aqui em nossos estúdios, o senhor Hugo Goldfeld. Seu Hugo, fala um pouco para a gente como foi participar desse processo eleitoral e qual que é a sensação de ter vencido com um número tão expressivo de votos à frente do seu opositor. E é claro, a gente tem aí uma sequência de anos de eleições da SGPA e a gente viu que é a primeira vez que a oposição ganha esse pleito. Fala um pouco para a gente sobre esse processo. Então, primeiro, a experiência é maravilhosa porque as coisas... você num dia está extremamente eufórico achando que a coisa está fácil. Aí a dois segundos você está extremamente deprimido porque está achando que não dá mesmo e vai assim por diante. Então, é o humor da gente vacilando várias vezes por dia e durante todos os dias. Isso é um teste de nervos que não tem tamanho. Mas a coisa acabou dando certo. Essa vitória de bastante votos, para mim, bastava um, tá? Desde que ganhasse, eu estava muito preocupado com esse número tão grande de votos. Então, evidentemente que toda disputa, ela traz algumas propostas. A nossa proposta, na minha cabeça, foi a proposta que mais agradou ao associado da SGPA. E por isso é que houve a mudança. Se nós tivéssemos feito propostas que não tivessem agradado a eles, talvez essa mudança não tivesse acontecido. O senhor falou aí em mudanças. Para que aconteçam essas mudanças, é preciso que uma parcela ou a grande maioria daqueles que votam estejam insatisfeitos com alguma coisa ou uma série de fatores da atual gestão. O que o senhor definiria sobre qual é o principal problema da SGPA hoje e quais são as suas propostas? O que o senhor pretende fazer para que esses problemas sejam resolvidos? Eu acho que a SGPA tem diminuído muito nesses últimos anos. Eu costumo compará-la muito ao Jockey Club de Goiânia. Que foi um clube maravilhoso e foi indo até morrer. E a ideia é de fazermos festas, festas e festas da SGPA e exposições e exposições da SGPA o tempo todo. Segundo, por que não criar lá uma área de alimentação? Eu tenho shoppings de Goiânia, que lá é uma área segura, sem risco de roubo e etc, etc, etc. Então, de certa forma, nós vamos tentar aumentar a arrecadação da SGPA e melhorar a participação do gado na feira de negócios. Romildo, o vice do senhor Hugo, fala um pouco para a gente sobre essa participação jovem. A gente vê uma diferença de idade aí, então é um pouco razoável. O que significa essa participação jovem na composição da chapa e mais ainda, agora à frente da SGPA? Eu acho que o processo de mudança, ele tem que ser gradual e misturando, tendo um mix da experiência que o Hugo traz, não só pela carreira brilhante que ele tem na vida empresarial dele, como nas atuações públicas, como secretário de indústria e comércio, que ele foi por duas vezes e contribuiu demais para o estado de Goiás, trazendo as usinas de álcool, implementando portos secos. Então, a gente tem que aprender. E quando eu digo a gente, a gente e os jovens, para dar continuidade. E nós temos um pouquinho mais de disposição e eles têm muito mais experiência do que a gente. Então, aí é o casamento perfeito. Quanto às mudanças propostas pelas chaves de vocês, a gente já está no final do ano, logo, logo vocês devem tomar posse como nova diretoria da instituição. Quando é que, de fato, essas mudanças vão começar a acontecer? É possível que até a próxima grande exposição, que ocorre no mês de maio do ano que vem, essas mudanças já estejam implementadas e a população, os produtores, já possam visualizar essa série de mudanças lá na SGPA? Sim. Nós vamos começar a implementar as mudanças que nós prometemos durante a campanha, assim que assumirmos. De acordo com o estatuto, tem um prazo aí de 30 dias a correr da data da eleição para que a gente assuma. A partir do primeiro dia, né, meu amigo? Isso. E a partir do primeiro dia já vão haver a implementação das mudanças e, sem sombra de dúvida nenhuma, na exposição de maio já vai ter mudanças significativas. Acreditamos que para melhor, mas que já vai haver mudanças significativas, irão ocorrer. Sobre a festa em si, que vai acontecer em maio, existe uma presibilidade de separação da festa, da exposição, para que diminua um pouco ou dinamize os transtornos, por exemplo, do gado ser exposto aos ruídos de shows, a questão das bilheterias lotadas para o produtor chegar até a exposição, a questão do trânsito. Há essa previsibilidade de diferenciação desses espaços e das datas? Sim, esse é o nosso principal projeto, é que ocorra essa separação para viabilizar o implemento da festa, do público para os shows e até incrementando, vamos dizer assim, o nível dos shows e incrementar o número de negócios que acontece, porque você pega o Beraba, por exemplo, é uma feira que movimenta 100 milhões de reais e a exposição daqui de Goiás movimenta muito pouco. Falando ainda sobre a festa, sobre os eventos, seu Hugo, como que pode ser diminuído ou até minimizado a questão dos transtornos decorrentes da festa? A população ou alguns políticos atribuem muito a questão do transtorno, principalmente do trânsito nas redondezas ali do parque, em detrimento do acontecimento da festa. Não seria mais uma questão de logística, de investimento por parte do poder público em diminuir e minimizar esses transtornos do que de fato o acontecimento do evento? O setor público do Brasil como um todo está a deficitar em termos de investimento. Mas, assim mesmo, eu quero crer que nós vamos mudar algumas coisas lá dentro para que o transtorno não seja tão grande. Você veja, São Paulo tem um parque na Avenida São João que é no centro da cidade. O Beraba tem um parque no centro da cidade. Eu acho que nós temos que nos adequar à cidade que nós vivemos e não criarmos transtorno. Agora, evidentemente que está faltando infraestrutura, não é só lá não, em todo lugar. Mas nós vamos tentar nos adequar à cidade de Goiânia e ao comportamento do Goiânia de uma maneira geral. Existe uma parcela da população, até incentivada por falas de alguns políticos, sobre a questão da transferência do local da SGPA para outro lugar. Resolveria o problema ou, na visão do senhor, é trocar seis por meia dúzia? Eu acho que não, que é trocar seis por sei lá o quê. Imagine que a gente saia de lá e que se colostruam lá, sei lá, 30, 40 prédios. Ao invés de termos um transtorno relativo durante alguns dias do ano, nós vamos ter um transtorno durante 365 dias por ano. Então, eu acho que é uma loucura você tirar um espaço daquele aberto para fazer qualquer coisa que não seja manter o espaço aberto. Romildo, a gente percebe com o acontecimento das festas que há muito mais uma participação do produtor rural do que de produtores ligados ao agronegócio nas festas. Como fazer para que essa interação seja ampla tanto para o agronegócio quanto para o produtor rural nas festas, nas exposições, na questão dos negócios que podem ser movidos ali dentro do parque de exposição. Quando a gente se refere à exposição, principalmente de gado, nós estamos no ápice da pirâmide, que seria o melhoramento genético. Para a gente atingir a base da pirâmide, que seria o produtor de carne e o produtor de leite, que realmente é aquele que vende o gado para o frigorífico, que vende o leite para o laticínio, a gente tem que fazer com que ocorra a extensão rural. Nós precisamos do apoio da EMATER, nós precisamos de colocar palestras para capacitar os produtores, para explicar a importância do tripé, porque o que regula tanto a pecuária leiteira como a pecuária de corte é um tripé de sanidade, melhoramento genético e nutrição. Então, a gente explicando para o produtor a importância dele investir nisso e mostrando aonde ele vai chegar investindo, principalmente em melhoramento genético, desde que ele dê condição para os animais manifestarem a carga genética que eles carregam, é onde a gente vai conseguir obter cifras significantes de faturamento e vamos conseguir colocar o Brasil em uma condição muito mais respeitada no mercado externo. Já somos respeitados hoje, já somos o maior produtor de carne, já temos o maior rebanho comercial do mundo, vamos conseguir reduzir ainda mais a idade do abate, vamos conseguir aumentar a produção leiteira, os desafios são muitos. Falando ainda sobre melhoramento genético, eu estou vendo aqui que você é presidente também do Núcleo Nelore Goiás. Fala um pouco para a gente sobre esse trabalho e qual que é o significado, a importância dele para todos os produtores goianos. Dentro do Parque de Exposição de Goiânia existem vários núcleos. Existem o Nelore, que é o qual eu presido, existe o Tabapuã, existe o Guzerá, existe o Gir, existe dos cavalos, existe o Mangalarga, dos Muares. Os núcleos têm, por responsabilidade, fomentar a raça. Só que os núcleos, todos sofrem com um problema muito grande, que é a renda. A gente conseguiu alavancar a nossa renda através de uns leilões de doação. O que foi que a gente fez de contrapartida para a raça? Nós estamos fazendo uma prova de ganho de peso, que é realizada ali em Anápolis, na Fazenda Barreiro, para fomentar a raça Nelore e mostrar a importância da raça. O nosso projeto na SGPA é trazer todos os núcleos para próximo da gente, saber o que os núcleos precisam para que todos estejam bem. Recentemente, nós entrevistamos aqui o senhor Hugo Goldfeld, ainda naquela época ele estava na condição de candidato à presidência da SGPA. Então, eu quero pedir para o senhor agora aproveitar o espaço para que o senhor consiga falar com os internautas que nos assistem nesse momento, agora como presidente eleito, que logo, logo deve tomar posse aí à frente da instituição. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos pela paciência que tiveram comigo, agradecer ao pessoal que esteve comigo o tempo todo lá na eleição, porque eu devo a essa eleição a eles e dizer o seguinte, que a SGPA vai mudar. Tenham os senhores a certeza, nós vamos mudar a SGPA. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Acho que a segunda vez que eu vim aqui, a terceira ou quarta é que eu vi ao jornal. Vocês também foram responsáveis por essa vitória. Obrigado. Tá certo. A gente agradece, então, a participação do senhor Hugo Goldfeld e Romildo Machadinho, respectivamente, presidente e vice-presidente eleitos, agora da SGPA para os próximos dois anos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Obrigado.